Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor à estela guia, ao aflito à consolação, ao doente ao repouso. Pai, dai o culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessas bondades fecundas e infinitas. E todas as lágrimas secarão e todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Com o bom exército da montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Deus, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dá-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé, a razão, dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o Espírito onde se refletirá a vossa divina imagem.